Música Sábado, dia 5 de abril, nós estamos realizando aqui na Esplanada do Teatro Uma grande manifestação de toda a comunidade escolar da rede municipal de Ribeirão Preto Professores, pais, alunos, em defesa da escola pública Música Estamos aqui para exigir que as escolas tenham o mesmo padrão apresentado pela prefeita ontem na televisão Segui, subi a Visconde, da Visconde nós vamos até a Floriano, que é a rua da Catedral, Florencio Vamos descer aqui a Tibiriçá, Tibiriçá nós vamos pegar Américo Brasiliense até a Barão Aí da Barão a gente pega aqui a Duque e volta Música O futuro da nossa cidade depende da educação dessas crianças, depende de hoje Depende de começarmos a levantar as cadeiras e exigir que o dinheiro da educação seja investido na educação Música 5% que tem que se aplicar para a educação Aonde está o dinheiro? Música É contra essas ameaças à qualidade do nosso ensino municipal É que nós estamos aqui hoje reunidos nesse protesto, nesse contato com a população Chamando todos para participar com a gente desse grito em defesa da nossa escola Música É ou não é? Piada de salão tem dinheiro pra francês, mas não pra educação É ou não é? Piada de salão tem dinheiro pra francês, mas não pra educação Música 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 Música